Olá, paz do Senhor Jesus, queridos telespectadores do programa Movimento Pentecostal e da TV CPAD. Hoje nós temos a honra e o prazer de entrevistar a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos do governo Bolsonaro, a doutora Damaris Alves. Doutora Damaris, é um prazer tê-la no nosso programa de hoje. Uma alegria, uma alegria e obrigado por esse espaço para que eu possa dizer para a comunidade evangélica que tem uma mulher cristã no governo Bolsonaro como ministra. E já vou começar dizendo uma coisa, posso? Pode. Vou representar todas as canelinhas de fogo do Brasil. Estarei lá representando as minhas irmãs queridas canelinhas de fogo. Já posso começar a pedir? Sim. Ciclo de oração, todas vocês orando por mim a partir de agora. Oração pela ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos. Amém. A doutora Damaris, para quem não sabe, ela é, além de advogada, pedagoga, pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular. Não. Não? É um engano. Vamos começar. Primeiro eu sou mulher. Eu nasci mulher, Deus me fez mulher. Depois eu sou mãe, sou advogada, educadora, sou pastora evangélica, mas hoje eu estou na Igreja Batista Lagoinha. Ah, tá. Eu cresci na Igreja Quadrangular, mas hoje eu estou no Ministério da Igreja Batista Lagoinha. Amém. Amém. Está servindo ao Senhor hoje na Igreja Batista Lagoinha, lá em Minas Gerais. É, eu fico na Igreja. Eu estou na Igreja Sede, Igreja Sede Belo Horizonte. Há muitos anos eu estou envolvida com o programa Infância Protegida, que é o Ministério da Igreja Lagoinha. Então, como eu já estava no programa, foi natural. Acabei migrando para a Igreja. Então, eu estou no Ministério Lagoinha hoje. Amém. Muita gente não conhece a senhora no Brasil, mas quem conhece o trabalho da Frente Parlamentar Evangélica, da bancada evangélica há muitos anos, conhece o trabalho da senhora, que a senhora sempre foi uma grande guerreira, auxiliadora do trabalho da bancada durante anos e anos. E eu gostaria, então, que a senhora se apresentasse, dissesse para o nosso público, o público evangélico, quem é a irmã Damares? Qual a sua história? Uma menina pobre, filha de pastor pentecostal do interior do Nordeste. Nasci no Paraná, mas meu pai foi ser missionário no Nordeste. Essa é a minha história de infância. Igreja, meu pai abrindo igrejas, construindo igrejas e a gente pagando preço. Na década de 60 era tudo muito difícil, especialmente no Nordeste. E essa menina vai para a faculdade, estuda, faz a primeira faculdade de pedagogia, depois direito. E vou militar em diversas áreas. Eu sou ativista pela vida. Sou militante em defesa da vida. Então, eu comecei a trabalhar com crianças de rua, com mulheres pescadoras, mulheres lavradoras. Depois eu trafiquei um bom tempo só com meninos dependentes químicos. E aí, em 98, eu mudo para Brasília. E em Brasília, sou surpreendida com um novo desafio, que são as crianças indígenas. Então, eu tenho um trabalho voltado às crianças indígenas. E nós temos no Brasil ainda alguns povos que matam suas crianças. E quando eu descobri isso, descobri dentro do Congresso Nacional, numa CPI. E eu tinha duas coisas para fazer. Esqueço que isso existe, ou me envolvo e vou tentar salvar crianças indígenas. Eu optei em salvar as crianças. A partir daí, meu ministério cresce voltado especificamente para crianças indígenas. E só que uma luta puxa a outra. A luta contra o aborto, a luta contra a legalização das drogas, a luta contra a legalização da prostituição. Hoje, nós temos um outro trabalho muito forte, que é a prevenção e o combate ao suicídio e automutilação entre crianças e adolescentes. Estamos com muitas crianças se cortando no Brasil. Então, assim, eu olho para trás e eu sempre me vi militando. Militando uma causa de cada vez, às vezes todas as causas juntas. Essa é a Damares, que ficou 22 anos como assessora nos bastidores do poder. E é aí nos bastidores do poder que eu conheço o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro teve um período que o nosso gabinete, do parlamentar que eu trabalhava, era do lado dele. Não tem como conviver 22 anos com uma pessoa nos corredores e não se conhecer. E o presidente começou a me acompanhar, porque quando eu precisava de um parlamentar para lutar pela criança indígena, eu corria atrás dele. Ele é aguerrido, ele é valente. Quando eu precisava de um parlamentar para apresentar uma proposta para salvar crianças da pedofilia, do abuso, eu corria atrás dele. Quando eu precisava de um parlamentar aguerrido para depender para a gente, numa proposta sobre mulheres, eu corria. Então, quando você fala de índio para o presidente, ele vai lembrar daquela assessora Damares. Quando você fala de mulher, luta pela mulher, ele vai lembrar da Damares. Quando você fala de crianças abusadas, ele vai lembrar da Damares. Então, na hora que ele estava sentado para compor a equipe dele, e é muito interessante, porque até uma semana atrás eu era só uma assessora. Mas na hora que ele estava ali montando a equipe dele, e essa equipe tinha que trabalhar com mulheres de povos tradicionais, ciganas, indígenas, quilombolas, a única pessoa que veio à mente dele foi Damares. Aí ele me convida para trabalhar com a Secretaria Nacional das Mulheres. Então, a princípio era só mulheres. E da noite para o dia, ele me convidou de tarde para ser mulheres, e aí à noite ele me liga, dizendo assim, olha doutora, aquela proposta que eu te fiz para você trabalhar com mulheres, nós vamos pegar essa secretaria e transformar no ministério. Eu entendi que o presidente estava dizendo, olha, já que vai ser ministério, eu achei que ele estava dizendo, não precisa mais da senhora, já temos um ministro, e ficou assim, ele, tá bom, presidente, eu estou à sua disposição, se você precisar de mim em outro lugar, e desligou o telefone. Ele entendeu que estava me convidando, eu entendi que ele estava dizendo, olha, era só secretaria, mas ministério não. Mas não, ele estava me convidando para um ministério que recebe um nome incrível da mulher, da família e dos direitos humanos. E esse ministério é lindo, pastor, por quê? É uma pasta com sete secretarias, olha só, secretarias que incríveis, olha a igreja, é a igreja que está lá, assim, no sentido de todas as lutas da igreja, né, todas as bandeiras, tudo que a igreja quer fazer, proteger. Tudo reunido numa única pasta. É, está lá, infância e adolescência, criança e adolescente. Está lá, juventude, então nós temos a Secretaria Nacional da Infância, da Criança e Adolescente, Secretaria Nacional da Juventude, depois é, Secretaria Nacional da Mulher, Secretaria Nacional da Família, Secretaria Nacional da Pessoa Idosa, Secretaria Nacional da Igualdade Racial, que nós chamamos hoje da igualdade global. E ali está dentro, está Ciganos, Quilombonas. E Deus é tão misericordioso que ainda me mandou de presente para essa pasta a FUNAI. Sim, eu trabalho com os povos indígenas. O que eu fiz nos bastidores. Quantas vezes eu bati na porta da FUNAI pedindo socorro para os índios. Quantas vezes a FUNAI me questionou achando que eu era maluca, porque eu defendia crianças que serão sacrificadas. Hoje a FUNAI está lá e hoje é a oportunidade que eu tenho de trabalhar direto com a FUNAI e junto com a FUNAI salvar crianças nesse país. Então foi assim, o Improvável, eu sou a ministra do Improvável, uma mera assessora dos bastidores sendo convidada para ser ministra. Eu sou, acho que, o que toda menina evangélica pobre do interior sonha, né? Amém, Deus faz assim. Deus tirar de lá. Mas foi uma trajetória, pastor. Estou com 54 anos. Foi uma trajetória. Muito estudo, duas faculdades, muitos cursos de especialização, muita leitura, muito preparo. E muitos anos militando nessa área. Então, assim, não é que eu sou... A senhora não caiu de paraquedas numa área que a senhora não domina, não sabe nada. Eu trabalho desde os 12 anos com criança. Aos 12 anos já estava de sala de aula dando aula. Então eu tenho toda uma história com mulheres, com crianças, com cigano. Então aí vai. E aí, o que eu quero fazer lá, pastor? Seria uma ministra técnica, porque eu tenho conhecimento técnico, mas eu seria uma ministra que vai colocar o coração. E eu acho que isso está incomodando muita gente, porque... Aliás, a senhora fez uma declaração sobre a FUNAI recentemente. Perguntaram quem é que vai estar à frente e tal. Eu briguei pela FUNAI. É porque estavam querendo... Não, o Bolsonaro, nós tivemos a oportunidade de entrevistar ele mais cedo, antes da senhora. E ele frisou isso. A Damares é corajosa mesmo. Ela abraçou a FUNAI. Sim. Ela tem coragem. Porque índio não é problema, irmão. Índio não é problema. É só a gente conduzir. Vou ter grandes desafios, porque tem conflitos em áreas indígenas, demarcações... Esses são os problemas que ele falou, não é? Sim. Esses são os conflitos. Mas eu acredito na força do diálogo. Sim. Que os personagens que estão aí nesse conflito, vamos sentar, vamos conversar. Mas vamos agora proteger o índio. E eu gostaria de terminar o meu mandato. Não sei quanto tempo vai durar. Pode durar um mês, dois anos, três anos, quatro. E eu gostaria de deixar um legado. Gostaria que o Brasil inteiro estivesse apaixonado pelos índios. Que o Brasil inteiro estivesse orgulhoso. Dessa grandiosidade que nós temos, esse presente. Que são os nossos povos tradicionais. Esse é o meu desejo. Meu desejo lá. Uma das primeiras medidas que a senhora disse que vai tomar também como ministra. Vai ser em relação ao Estatuto do Nascituro. Isso. E já deu uma polêmica. Mas assim, a polêmica para trazer o assunto para o debate. Nós temos no Brasil Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos Estatuto da Juventude. Temos Estatuto do Idoso. Temos até Estatuto do Torcedor. Peraí. E esse serzinho que está na barriga da mãe? Então a gente criou um Estatuto do bebê na barriga da mãe. Que se chama Nascituro. Aquele que vai nascer. Que podia ter um outro nome também, carinhosamente, como Estatuto das Grávidas. É uma lei para proteger bebê na barriga da mãe. E eu não entendo por que tanta resistência. A gente só quer a seguinte. Mais política pública para a grávida. Mais proteção à grávida. Melhor alimento para a grávida. Mais segurança. Mais assim... Melhor condição no trabalho para a grávida. Nós queríamos proteger aquela que está gerando. Aquela que está carregando a vida. Enfim, criar uma cultura de vida. Mas aí há uma resistência a esse projeto. E eu falei. Vou lutar para aprovar essa lei, sim. Quero um Brasil. Sabe como eu queria um Brasil? Que todas as grávidas, quando entrassem no ônibus, as pessoas levantassem e dessem o lugar para ela. Porque a gente ainda vê grávida em pé nos ônibus no metrô. É verdade. Quer ver uma coisa? Posso falar da igreja? Posso. Vou falar da igreja. Como é que a grávida é tratada na igreja? Você vai no culto. A grávida está sentada no mesmo banco que o homem. O banco é igual para a mulher, para a grávida e para a jovem. Peraí, gente. A grávida já merece uma poltrona na igreja para assistir o culto. A grávida incha o pé. Eu não vejo uma igreja que tenha um porta-pé para a grávida assistir o culto com o pé arredido para não inchar. Grávida tem asinhas. Será que ele está na hora da igreja, tem um pratinho de uva para a grávida chupar uva enquanto assiste o culto? Eu vejo grávidas no culto, no templo, levantando barricuda para ir buscar um copo de água. O jovem não se levanta para trazer água para a grávida. Então, o que a gente quer? É o momento mais extraordinário da mulher. A gente quer uma contra-revolução cultural. Mudança de atitude. Cuidar da grávida. Cuidar dessa pessoa. Que está vivendo uma explosão de emoções. Ora a grávida se sente esplêvida, linda. Ora ela se sente feia, gorda. Ora ela está feliz. Ora ela está triste. Por quê? São os hormônios. É uma explosão de hormônios. Então, esse estado especial da mulher é que eu quero estar cuidando também. Não só isso, mas também. Uma das paixões da sua vida, a senhora inclusive já falou sobre isso, é em relação aos povos indígenas. Sim, e aos ciganos. Ciganos, é os quilombolas. Povos tradicionais. Mais focada nos povos indígenas. E eu me lembro bem que a senhora tem uma história muito bonita nessa área. Isso. Porque havia o infanticídio indígena, que eu acho que ainda hoje ocorre, apesar de muito ter se falado nos últimos anos sobre isso, no sentido de combater isso, principalmente por parte da bancada evangélica, enfim. Mas a gente sabe que ainda ocorre e a FUNA era muito conivente com isso. E a senhora tem uma história direta, não só de luta, mas a senhora se envolveu... Ao ponto que eu sou mãe de uma criança indígena. Uma criança não, ela fica brava. Uma linda jovem indígena. A minha filha está com 20 anos. A minha filha foi salva do sacrifício, mas não foi salva por mim. Dentro dos próprios povos que sacrificam criança, tem aqueles que lutam para não matar. E é voz a esses que eu quero dar. É voz a esses que estão lutando para salvar criança, entendeu? Nem todos entre os indígenas concordam com esse tipo de prática. Não, não. E outra coisa. Nenhuma mãe quer matar seu filho. E a maioria dos sacrifícios quem faz é a mãe. Mãe é mãe em qualquer cultura, em qualquer raça, em qualquer língua. Mãe tem sentimento. Você já pensou em uma mãe enterrar um bebezinho? E ela vê o bebezinho sendo enterrado e chorando. Quando se enterra uma criança viva, ela não morre na hora. Ela chora debaixo da terra. Ela geme. Imagine uma mãe indígena que tem um bebê que ela amamentou por um ano. Que ela ama, apaixonada. Aí ela descobre com o ano que ele é surdo. E o peixe a manda ela enterrar vivo. Você acha que essa mãe é feliz? Você consegue imaginar essa mãe agora cavando um buraco na floresta? O neném volta, gatinhando, brincando, achando que mamãe está brincando. E mamãe pegar e enterrar? Essa mãe sofre. E nós temos mães que se matam para não matar os bebês. Há muito sofrimento e dor nas florestas. Então, eu quero dar voz a essas mães, a essas crianças. E a minha filha é uma dessas crianças. A mãe dela era mãe solteira. Neste povo, quando a minha filha nasceu, a mãe solteira não podia criar bebê. Tinha que matar o bebê. E aí, a mãezinha dela abandonou. Um outro povo, uma outra família pegou para criar, mas não estava dando conta. Quando nós buscamos ela, ela estava muito doentinha. Então, ela veio para a missão. Nós temos uma missão em Brasília que acolhe essas crianças e essas mães. Aliás, a senhora tem duas nessa área, né? A senhora, eu acho que é cofundadora de duas missões. É, nós temos a missão Atini e nós temos o projeto TECOE. São dois projetos diferentes. Porque os povos, às vezes, brigam entre si. Então, a gente dá a opção, tu fica nessa casa, tu fica nessa. Mas as duas são aqui em Brasília. E a minha filhinha veio para a missão. Para ser tratada, para ser cuidada, sarada e devolvida para essa família que salvou ela. Só que ela era muito brava. E a minha filha era muito brava. Ela tinha muitas dores, muitas dores emocionais e físicas. E ela não conseguiu ficar na missão. E os missionários ficaram com medo dela fugir. Então, vamos devolver para a aldeia. Aí, eu me vi diante de um grande dilema. Devolvo essa pequena para a aldeia para morrer, porque ela estava muito doente. Ou eu cuido dela, levo para casa. Estava escrito no céu. Ela seria minha filha. E nós estamos juntos nessa pleitada. Ela tinha seis anos. Ela está com vinte. E não foi fácil ser mãe. Primeiro que a gente não falava a mesma língua. Segundo que eu nunca tinha sido mãe. Não estava sabendo lidar com aquilo. E foram momentos muito difíceis. Muito difíceis. Eu me lembro que teve momentos que eu queria... E ela era muito brava. Ela aprendeu a falar português praticamente comigo. Tem muitas histórias lindas. Mas tem essa história que eu gosto de falar. Que tinha hora que eu queria pegar a Lulu. Botar no saco. Deu no ver para a aldeia. Toma. Toma pai. Toma mãe. Porque eu não consigo. Mas eu aceitei o desafio. E qual foi o remédio? O amor. Ah, o amor. O amor, pastor. Amém. O amor faz coisas. É verdade. O amor faz uma mulher branca que não conseguiu engravidar ser mãe da mais linda criatura do mundo. E ela é tão parecida comigo, pastor. E ela agora está usando óculos que eu olho, às vezes eu acho que eu sou índia. Ela olha, às vezes eu acho que ela é branca. E a gente fica assim, meu Deus, como é que a gente é parecida? E parecida no jeito. Ela é ativista. Ela defende o direito dos povos indígenas. Então, está aí. Eu não gerei no útero. Mas eu gerei no coração. A senhora, se quiser, pode falar sobre esse assunto ou não? Porque é algo muito delicado. Posso. Mas a senhora não teve filhos, não porque a senhora não quis. Eu admiti isso. Porque por muito tempo eu trabalhei com crianças abusadas e mulheres vítimas de abuso de pedofilia. E eu contava uma história e não dizia que a história era eu. Até que Deus disse, tenha coragem de falar que é você. E eu falo. Há seis anos de idade eu fui barbaramente abusada. E fui abusada dentro de casa. E eu posso falar por um falso pastor que estava hospedado em casa. Não existe pastor pedófilo. Tem pedófilo fingindo que é pastor. Não existe padre pedófilo. Pedófilo fingindo que é padre. Aí, nesse momento, eu fui abusada de uma forma muito brutal. E machucou muito o meu corpo, minha alma. Trouxe por muito tempo as dores, os traumas, o abuso. E o abuso impediu a minha capacidade de engravidar. Então, eu não gerei no útero por culpa de um agressor. E aí, a gente vem com essa história. A mulher que tanto luta por criança, não teve a graça de gerar um filho no útero. Por causa de um abusador. Eu sei o que é estar no colo de um abusador. E essa é uma nação que abusa muito. Uma a cada três meninas no Brasil estão sendo abusadas. Nós temos que dar um barço. Nós temos que dizer, chega. Nós agora ganhamos o título do pior país da América do Sul para ser menina. E sabe o que o governo Bolsonaro se propõe? Que nós vamos ser o melhor país do mundo para se criar meninas. Em nome de Jesus. E eu estou lá para isso. Podem criticar. Falar que eu sou a ministra aloprada. Que eu sou contra o aborto. Que eu sou maluca. Que eu tinha que ter uma mulher melhor. Mas eu estou lá. Porque a gente tem um objetivo. Construir uma nação diferente. E ele viu isso em mim. Ele viu isso em mim. Vou errar? Vou. Eu entendo do executivo. Eu não entendo. Cometo equívoco. Acabei de cometer um equívoco agora. De falar uma coisa que não podia falar. Não sei ainda os protocolos. Mas estou lá. E vou com o coração. E vou entendendo que foi Deus que abriu essa porta. Não tem explicação. A minha indicação. E vou dizer uma coisa. Mesmo que o Bolsonaro me exonere hoje. Já valeu muito a pena. Porque está todo mundo falando de aborto. Está todo mundo falando de criança indígena. Então a visibilidade. As causas. Já valeu muito a pena. Mas estou apanhando muito. Eu queria apanhar menos a imprensa. Infelizmente a gente sabe que muitos colegas de imprensa. Aliás a maioria. Ideologicamente a esquerda. E acaba defendendo essas pautas que são contra a vida. Que se chocam frontalmente com os valores da família. Os valores cristãos. E essa disputa que não deveria ocorrer. Infelizmente ocorre. Mas a senhora, que é o mais importante de tudo, está no caminho certo. Sim. Lutando por aquilo que vale a pena e pelos valores nobres do reino de Deus. Ok. A senhora vai trabalhar pela sua área de atividade muito em parceria com a esposa do presidente, a Michelle, que é a sua amiga. Eu queria que a senhora falasse sobre isso também. A Michelle, ela não é minha amiga. A gente se conhece, a gente se conheceu. Professamos a mesma fé. E não era minha amiga. Se tornou agora. Mais recentemente, nos últimos tempos. Mais recentemente a minha amiga. Agora, nesse período de campanha. Nós temos uma grande primeira dama. Coração missionário. Uma mulher. Acabei de vir agora de uma reunião com ela. Em que nós recebemos todos os segmentos das pessoas com deficiência. Uma reunião enorme. E foi um momento histórico. Antes do presidente tomar posse, já está se escrevendo a política pública para a pessoa com deficiência. Nós vamos trazer a pessoa com deficiência no Brasil para o protagonismo. Nós vamos fazer um grande trabalho de inclusão. E quando ela estava conduzindo a reunião agora, a Michelle chorou. Ela dizendo, eu nunca imaginava que estaria aqui hoje. Ao lado de três ministros. Ela levou para a reunião, gente. Olha isso, é inédito. No Brasil, o segmento da pessoa com deficiência tão esquecido estava sendo recebido. Por três ministros. E eu era uma delas. Que maravilha. É muito lindo isso. Esse meu encontro com a primeira dama é muito lindo. Ela é muito querida. E ela está com isso no coração. Ela está com o coração nisso. E as pessoas percebem isso. Basta olhar para a Michelle. Basta olhar para a Michelle Bolsonaro. Percebe que ela está sendo motivada por muito amor. Por muito carinho. Por muita dedicação. Então, eu creio que o governo Bolsonaro inaugura um novo tempo para as pessoas com deficiência no Brasil. Um novo tempo para a pessoa idosa, para os indígenas. É um governo de mudança. E as pessoas que estão... E não sou só eu. Os outros ministros estão todos contagiados com isso. Ministro da educação. Ministro da saúde. Nós temos um outro grande ministro. Vocês vão, com certeza, acompanhar o trabalho dele. Que é o ministro Osmar Terra, que é do Desenvolvimento Social e Cidadania. Extraordinário ministro. Então, está todo mundo ali. É uma grande equipe. Não há competição. Os ministérios vão trabalhar interligados. E é hora de mudança. Amém. Eu agradeço pela sua presença, Amanda Mares. E quero dizer à senhora que, com certeza, a Igreja Evangélica no Brasil, essa nação evangélica, vai estar orando intensamente pela senhora. Para que a senhora faça um excelente trabalho. Que cremos que fará, em nome de Jesus, como ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos. E me perdoem se eu cometer um equívoco. Se eu errar, vai ser por limitação. Não vai ser motivada por corrupção, malcaratismo, por ideologia. Vai ser por limitação. Mas olhe para que eu não cometa equívocos. E venham comigo nessa grande jornada de transformação de nação. E olhe pelo nosso presidente. Governo Bolsonaro. É um governo que veio lá do céu. É o governo do improvável. Olhe pelo nosso presidente. Amém. Deus abençoe. Amém. Queridos, estamos terminando mais um programa. E até o nosso próximo encontro. Conheça a mais abrangente Bíblia de Estudo para Mulheres, já lançada no Brasil. Bíblia de Estudo Mulher Cristã. Editada por duas especialistas, possuidoras de vasto conhecimento das línguas bíblicas originais, esta Bíblia de Estudo lhe proporcionará um mergulho profundo nas Escrituras. Seus recursos incluem introduções dos livros, notas de comentários, estudos de palavras hebraicas e gregas, questões bíblicas difíceis, notas doutrinárias, perfis das personagens bíblicas femininas, artigos sobre a mulher e o ensino bíblico, quadros, tabelas e mapas em cores, concordância, Arpa Cristã, na opção do formato médio. Bíblia de Estudo Mulher Cristã. Mais um produto com a qualidade CPAD. Bíblia de Estudo Mulher Cristã. 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 Obrigado.